Grita aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaah! E aí? Ó a mão na trava. Pressiona a trava. O lado de pra cima é lado. Direita a saída não esqueça a lado. Uuuuh! Olha que barulho! Tchau! Só aquele a saída pra servir. A brita bendita de cima. Tchau! Uuuuh! Nóis que heróis! Vai chegar? Eu quero você filmar essa porra na hora da descida. Eu vou filmar, segurar aí, velho. Oi! Consegue segurar? Consegue segurar, será? Consegue. Volta, volta! 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 Maravilha! Maravilha! Vai, Alex. Aquela hora eu tirei os braços. Vai aí, Alex. Vai aí, agora, hein? Agora! Tchau! palá! Pára! Pára, Alex, a reflexão! Pára! Pára! O que é isso? Caralho, bateu muito, deixa eu ver o cabelo.